E aí, Nação Libertária, meu nome é Roberto Pantoja e você tá assistindo a Sucesso.com com três S. Não vamos esquecer de assinar e favoritar o canal aí no YouTube e no Facebook. Falar mais uma vez aqui, né, desse lugar maravilhoso aqui no Panamá, né. Tô indo embora hoje, infelizmente, e vou fazer o segundo vídeo aí, porque o pessoal reclamou que o som tava muito ruim. E você, a minha audiência, tem que fazer o vídeo pra você. E eu tô gravando agora com um som perfeito, perfeito o som. Tá escutando tudo? Irado. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre liberdade econômica aqui no Panamá. O Panamá, ele tem 7% aí de imposto, né, no país, sobre a renda e sobre o consumo. Ou seja, é muito, muito baixo, né, e era 5%, aumentou. Inclusive, a população ficou revoltada quando isso aconteceu, pra você ver como é que a gente tá mal acostumado, né. No Brasil, a gente paga, no mínimo, 50% de imposto. E a gente tá aí, né, feliz, país, né, maravilhoso, Brasil. Mas vamos lá, o que acontece? Aqui no Panamá, eu fiz algum outro vídeo falando sobre impostos. E coloquei algumas coisas no meu Facebook. Pra quem não me segue aí no Facebook, Roberto Pantoggio. E aí, o que aconteceu? Muita gente falou que aqui cresceu pelo fato de ser um paraíso fiscal. Né, pelo fato de ter muita lavagem de dinheiro. Aí eu te pergunto, o que que é isso? O que é lavagem de dinheiro? O que é paraíso fiscal? Né, não seria nada além daquilo que você não pode fazer, que é ilegal pra você, mas que pro Estado é legal? Para pra pensar. O Estado, ele criou vários e vários conceitos daquilo que você não pode fazer, que é ilegal para você, mas que para políticos ou para quem tá no topo da pirâmide, é permitido fazer. Vou dar um exemplo. Pra você, é ilegal você empreender no setor de energia, de combustível, de telecomunicações, né, no setor aéreo. Existem vários setores que você não pode fazer parte. Setor bancário. Se você fizer parte, você pode estar cometendo um crime. É uma burocracia absurda e que você não pode fazer parte desse setor, que é um setor de extrema importância, né, pro Estado, porque são setores extremamente lucrativos. Então, acontece, todas essas, né, como é que é o nome disso que a gente fala, né, essas transações bancárias, assim, mas como que eu posso dizer o nome da palavra? Seriam macetes bancários, né, vamos colocar assim, né, todos esses macetes bancários, eles são permitidos pra todo mundo que tá no topo da pirâmide, né. Se você tem muito dinheiro, se você tem milhões e milhões de dólares na sua conta, é extremamente fácil você entrar em contato com algum banco pra fazer uma transferência pra um paraíso fiscal, por exemplo, né. Então, isso é algo que acontece, principalmente, né, pra pessoas que estão acima da lei. E a maioria dessas pessoas ou são do Estado ou estão ligadas ao Estado de alguma forma. Então, começa, né, que é uma grande hipocrisia você falar que o Panamá é um paraíso fiscal e tem lavagem de dinheiro, pelo fato de quem tá criticando isso é exatamente a pessoa que usa essa ferramenta, que mais usa essa ferramenta. Segunda coisa, vamos falar sobre corrupção. O que é a corrupção? A corrupção nada mais é, né, de você arrumar uma maneira melhor de burlar a burocracia. Ou seja, né, eu costumo falar, né, que, por exemplo, você vai gastar 100 milhões de dólares pra você pagar uma burocracia pro governo. E aí a corrupção, o que que é isso? Isso é quando um político, né, algum burocrata cobra pra você 20 milhões pra você fazer a mesma coisa que seria pago 100 milhões pro governo, que seria um dinheiro que a gente já sabe que é mal gerido, que vai ser mal gasto. Ou seja, então aquela empresa, ou então quem for, gastou muito menos com a corrupção e aquele dinheiro girou muito mais pra economia. Então, se você prestar atenção nisso, você vai ver, né, que a corrupção, ela muitas vezes, a maioria das vezes, né, ela é muito benéfica pra sociedade, porque aquele dinheiro volta pra sociedade. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade, né, de entender isso. Então, quando você fala de paraíso fiscal e você fala de lavagem de dinheiro, na verdade você tá falando de liberdade, né, então na verdade aqui no Palamá é um país livre economicamente, né, e aí o Estado, ele cria esse espantalho, né, da lavagem de dinheiro, do paraíso fiscal, pra poder denegrir algo que é bom pra sociedade. O governo faz isso, né, o Estado faz isso o tempo todo. Ele cria vários, né, argumentos espantalhos pra que você continue, né, sendo um escravo. Continue fazendo tudo o que ele quer e ele continue, né, roubando cada vez mais e que você não possa criticar. Então ele cria esses espantalhos e a mídia, né, ela vende isso e as pessoas compram isso. Como se um paraíso fiscal fosse algo ruim pra sociedade e é uma grande mentira, é algo muito positivo. Agora vamos falar um pouco do Panamá, né, muita gente falou, pô, mas como é que é o Panamá e tudo mais? O Panamá, vamos colocar que ele é um pouco parecido com os tigres asiáticos, né, o que aconteceu, né, aquele boom, acho que foi década de 80 ou década de 90, né, que os tigres asiáticos cresceram muito. O que aconteceu? Aqui no Panamá, ele era um país, é um país pequeno, tem em torno de 3 milhões de habitantes, e era um país pobre, né, ou seja, você já tinha um país consolidado, né, com uma infraestrutura de um país pobre, né, parecida inclusive com a infraestrutura do Brasil. Aqui, pra você ter noção, a calçada, as ruas, parece um pouco com São Paulo, muito parecido, né, você tem aí, tipo, a calçada, às vezes, quebrada, né, tem pouco lugar pras pessoas andarem, é uma cidade feita para carros, ou seja, você tem uma cidade que já existia, uma cidade pobre, de um país pobre, subdesenvolvido, e de repente, né, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, 8 anos atrás, teve uma grande liberdade econômica, e aí o que acontece? Quando tem liberdade econômica, pessoas do mundo inteiro, né, chegam e migram pra cá, né, então é imigração absurda, a gente do mundo inteiro vindo pra cá pra poder ganhar dinheiro, pra abrir empresa, né, porque tem muita oportunidade com ter liberdade econômica. Só o que acontece, esse crescimento que acontece é um crescimento muito diferente. Vou dar um exemplo, eu estive em Dubai, Dubai, em Emirados Árabes, era um lugar que você tinha uma cidade velha, e eles construíram uma nova cidade, ou seja, nessa nova cidade, tudo era novo, né, lá, tipo, a calçada é perfeita, a rua é perfeita, tipo, a infraestrutura é melhor que o próprio Estados Unidos em Dubai, pra você ter uma noção de tão incrível que é. Mas então, em Dubai, tudo é novo e tudo é perfeito. Já aqui, era uma cidade antiga que começou a ficar rica e começaram a construir novos edifícios, né, novas infraestruturas numa cidade antiga. Então, significa que você tem prédios de primeiro mundo, né, você tem vários cassinos, prédios, pontes, você tem túneis, tudo de primeiro mundo numa cidade subdesenvolvida. É meio louco isso, né. Então, assim, parece que é uma mistura, né, dos Estados Unidos com, sei lá, com São Paulo. É uma cidade que tem muito, assim, de Miami, tem muito de Las Vegas, tem muito de Dubai, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que você anda na rua, né, quando você tá na calçada, você tem a impressão que você tá num país subdesenvolvido. E na hora que você entra nos prédios, é tudo de primeiro mundo, aqui também só tem carrão, né, é um país muito rico, mas com uma infraestrutura, né, de rua, de calçada, de terceiro mundo. Agora, o interessante também é que é uma cidade feita, né, para pedestres. Pelo mesmo problema, foi uma cidade que ficou muito rica do nada, começou a crescer, né, no meio dessa infraestrutura de terceiro mundo. Então, você vê que é uma cidade feita para carros, não é feita para pedestres. E quanto, né, por exemplo, ao sistema de transporte público, como ficou rico tem muito pouco tempo, é muito recente, então as pessoas compraram muitos carros, não tem muito engarrafamento, e você ainda não deu tempo de você construir, né, um metrô, né, muito grande. O metrô, acho que tem uma linha, tá fazendo a segunda, algo assim, ou segunda ou terceira linha. Então, ele ainda, né, ainda não deu tempo de você dar a infraestrutura necessária, porque o país ficou rico rápido demais numa cidade subdesenvolvida. Então, é isso que você enxerga aqui. Então, é um país maravilhoso, mas que ainda tem alguns problemas. Outra coisa interessante também que você observa aqui, é que quando você tem liberdade econômica, vêm pessoas de outras partes do mundo para cá. E quando elas vêm para cá, são elas que estão preparadas para poder aproveitar as oportunidades. Porque a pessoa que mora aqui, né, que não teve acesso a uma educação de qualidade, né, ela não consegue aproveitar essas oportunidades ainda. Então, essas pessoas vêm de outros países, elas desembarcam aqui, abrem várias empresas, vários negócios, desenvolvem o país, ou seja, quem aproveita, né, essas oportunidades, são os estrangeiros que já estão preparados, que têm conhecimento, né, estudaram em boas universidades, etc. Conseguem aproveitar esse momento, o país começa a ficar muito rico. E aí, as pessoas pobres que moram no país, né, que não são preparadas, elas começam a aproveitar essas oportunidades. Então, é isso que você vê agora no Panamá. Você vê que passou, sei lá, 5, 10 anos, e isso não é tempo suficiente para os moradores, para o pessoal que mora no Panamá, aproveitar essas oportunidades. Então, eles estão, tipo assim, eles estão aproveitando as oportunidades que os estrangeiros criaram, né. Então, por exemplo, agora eles trabalham na área de serviços, eles dirigem, né, são motoristas do Uber. Eles, por exemplo, estão trabalhando nos resorts, nos hotéis, nos cassinos. E, dessa forma, a população do Panamá começa a se desenvolver, né, começa a ganhar dinheiro, começa, né, a investir em educação, em conhecimento. E vamos colocar que daqui a 10 anos, a população do Panamá começa a aproveitar as oportunidades de uma maneira muito melhor. Entendeu? Porque, por exemplo, agora eles já estão tendo empregos melhores, salários melhores, mas eles não conseguem, por exemplo, abrir um negócio ou alguma coisa mais bem elaborada. Porque, às vezes, ainda não tem capital, não tem conhecimento suficiente, e, provavelmente, isso vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Então, acontece que o país só tende a crescer, 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 e a população daqui, né, tende a aproveitar mais as oportunidades ao longo dos anos. É por isso que, quando o país cresce muito rápido, as pessoas criticam muito, né, elas falam que é muito ruim, que vem muito imigrante, e que elas não conseguem aproveitar as oportunidades, mas é por esse motivo. Outro ponto importante também é que é uma prova cabal, que a liberdade econômica traz prosperidade para um país. Se você abre a economia, naturalmente vai vir gente do mundo inteiro para o país, o país cresce muito, fica muito rico, e aí a população, como eu estou explicando aqui, vai aproveitar essas oportunidades ao longo dos anos. Outra coisa interessante também, por que o Panamá está crescendo? Além que a gente falou aí do paraíso fiscal, né, imposto baixo, ou seja, todo mundo, né, consegue aproveitar muito isso, porque você ganha dinheiro e você paga pouco imposto, então o dinheiro fica para você e não para o Estado. Aí você tem vários pontos que deixam o país rico. O segundo ponto, que tem pouco tempo agora, tem um mês mais ou menos, eles ampliaram o canal do Panamá, e agora paga-se mais ou menos 800 mil dólares para passar uma embarcação. Ou seja, imagina a quantidade de dinheiro que o Estado panamense, né, o tanto que ele arrecada aí por mês, por ano, por conta do canal do Panamá. E claro que aqui, como todo o país do mundo, eu já viajei vários países do mundo, e sempre que você pergunta sobre o serviço público, todo mundo reclama. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, o pessoal falou, ah, o canal do Panamá está fazendo o país ficar rico por causa do canal do Panamá. Isso não é verdade, porque o Estado, como todos os Estados do mundo, eles gastam o dinheiro mal, né, todo mundo aqui reclamou para mim que a escola é ruim, que o hospital é ruim, e que todo mundo tem que pagar por um serviço particular, como no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Então, na verdade, esse dinheiro, né, que vem, que o Estado arrecada, normalmente é um dinheiro que vai para a corrupção, né, muito pouco desse dinheiro volta para a sociedade. Então, na verdade, a grande sacada é realmente o imposto ser baixo, porque a população pode trabalhar, gerar renda e paga pouco imposto, então volta para ele muito mais benefícios. Essa é a grande sacada. E qual que é a outra coisa, a grande coisa que aqui está crescendo muito e que vai ter muito mais oportunidade nesse país, eu acho que daqui a uns 5, 10 anos isso aqui vai estar igual Dubai, realmente, né, com tudo riquíssimo. Já é tudo muito rico, mas vai ficar melhor e Dubai é uma cidade maior do que essa. Mas eu acho que daqui a 10 anos, essa cidade aqui, ela consegue, né, alcançar Dubai, mas eu já te falo que você pode vir para cá agora. Isso aqui é um pedaço de paraíso, um pedaço de Miami, um pedaço de Las Vegas. Vale a pena você passar as férias aqui, passar ano novo, né, despedida de solteiro, o que você quiser, vale a pena você vir para cá. Mas vamos lá, uma outra coisa, então, que está crescendo muito aqui é o fato de ser um... é muito central, porque no meio, né, da América Central, no meio, não, fica perto da América do Sul, mas é muito central. Então, a gente chama de hub, né, é um hub tanto turístico, né, ou seja, você, todos os aviões agora que vêm da América do Sul, eles vêm para o Panamá, do Panamá, vão para a América do Norte, vão para outros lugares do mundo, para a Europa, para a Ásia, tanto faz. Então, pelo fato de ser central, você está atraindo, né, vários aviões aí, companhias aéreas que vão fazer viagens turísticas, viagens de negócios. Você também tem um porto seco, ou seja, você tem um aeroporto de cargas, pelo fato de ser central, e também tem um terceiro ponto, que é o fato de que você pode fazer vários congressos, né, vários eventos corporativos aqui, porque ao invés de todo mundo ir para os Estados Unidos, ou todo mundo ir para a América do Sul, vem todo mundo para o Panamá, porque fica no meio de tudo. Então, virou um ponto central das Américas. Então, isso também é um grande motivo do país estar ficando tão rico e tão bacana. Aí, teve uma outra pergunta que fizeram para mim também, se aqui é um dos melhores lugares para você morar hoje aí, nas Américas, né, aqui é muito bom, vale super a pena morar aqui, ter muitas oportunidades, mas colocaram para mim o que era melhor, né, se era aqui ou no Chile. Vale lembrar que o Chile hoje está entre os 10 países mais livres do mundo, enquanto aqui ainda está entre os 50 países, né. Então, o que significa isso? Significa que o Chile continua sendo melhor para morar, com certeza, né, tem mais oportunidade. E aqui está entre os 50 por qual motivo? Apesar de você pagar um imposto baixo, provavelmente deve ser como o Brasil, né, deve ter várias burocracias para você abrir negócio em setores de economia importantes. Deve ser por isso que não é tão livre assim economicamente, deve ter algumas burocracias para você abrir negócio em algumas áreas. Deve ser por esse motivo. Mas, de qualquer forma, essa viagem foi incrível. Eu super recomendo que você visite aqui o Panamá. Esse lugar é sensacional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. Valeu, até mais.